Bem, gente, estou vindo ao Passeio das Águas Shopping Preciso comprar uma máquina de aparatelo Pelo que eu vi no site da Novo Mundo Tem na loja Pode ser, espero que tenha Então vou lá procurar essa máquina Se não estiver na Novo Mundo, eu vejo em outras lojas Vou tentar filmar Vai estar bem cheio o shopping hoje Bem cheio Mas enfim, vou tentar filmar e trazer pra cá Pra, enfim, quem não conhece o Guilherme Saber o que tem pelo menos no Passeio das Águas Que é o maior shopping da cidade Do Centro-Oeste, inclusive, eu acho Então é isso, bora comigo Estou indo com este look Essa calça que eu comprei Na Urbanic, maravilhosa Com esse croppedzinho Slay Cabelo solto de cachos E é isso Tem bolso, que é vida E essa é a sandalinha Que eu comprei na Melissa Dá pra ver? Dá pra ver Eu quero comprar um coturno Pra colocar essa calça Às vezes por dentro Assim, tipo Aqui mais nessa embaixo Às vezes na na cola solta Às vezes presa dentro do sapato Enfim Gente, acho que cheguei cedo demais Tá tudo fechado Pelo menos boa parte das lojas Estão fechadas Algumas abertas Eu acho que vão abrir duas horas Então, espera Novo Mundo Estou procurando Novo Mundo Pra ver se ela está aberta Se não, vou ter que esperar Gente, eu me esqueci completamente Que domingo Essas coisas só abrem duas horas No shopping Completamente Gente, enquanto a Novo Mundo não abre Eu vim ver roupas na Renner 100 dólares Dá pra comprar um carro senhor de lá Misericórdia Eu achei esse tênis belíssimo Vai 159 Na atual conjuntura Talvez mês que vem Achei essa calça belíssima Ela está 179,80 Um tom meio verde A Doge agora está nessas vibes Amarelo e verde Acho que combinaria Mas achei uma rosa perfeita também Só que está 200 reais Queria dizer que homens casados Não valem nada Nada Só uma observação Aproveitei e comprei um chocolate Na Cacau Show E um incenso de lavanda Pra não cheirir na minha casa Comprei uns tablets Estavam de promoção Não tem a máquina Só tem no site Nas outras lojas São caríssimas E o shopping está lotado Completamente cheio Vim procurar brinquedo pro Chico Porque a máquina vai ficar com Deus Vou comprar pela internet hoje ainda Mas Mas o que eu acho pro Chico Tudo caro Tudo caro O macaquinho que ele adora Tá 36,99 Minha gente É quase o preço da máquina Que é 42 É esse que maravilhoso Maravilhoso Vim adora 36,99 Talvez um leve Uma galinha De 9,99 Meu Deus É isso gente Eu já tinha gastado parte dos 100 dólares Não ia conseguir gastar muita outra coisa não Comprei uma galinha pro Chico brincar Um brinquedinho Que solta aqueles apitinhos E comprei Chocolate Porque assim Basicamente Eu achei a minha máquina As máquinas que eu achei Eram de 120 Ou 200 reais E tô saindo do shopping já Tinham coisas de 200 Falei misericórdia Sendo que a máquina da Novo Mundo Que tá no site É 42 Vou comprar do site Com certeza Agora eu vou passar no atacado Que tem aqui do lado do shopping Pra ver se eu acho Já tô aqui né Vamos fazer uma viagem só Se eu acho as coisas pra minha casa Tipo uma bacia Enfim Dizem que é 10 reais Vou lá ver Atacadão domingo Não tem ninguém Gente Melhor horário Melhor dia Domingo à tarde no caso Eu vim buscar a tal da bacia Que era 10 reais A bacia de 10 reais É pequenininha A bacia grande Que eu preciso de colocar Coberta De molho Essas coisas 58 reais Não Atacadão Ficou com Deus Agora eu vou ver o preço Da manteiga e dos ovos Rezem pela minha saúde mental Porque esse momento Vai ser doloroso Peguei uma chocolate Do empoque Papel higiênico Só isso aqui Pouquinhas coisas Peguei o carrinho Só pra não carregar Na mão mesmo Esse leite Tá na Oferta De 6,49 Gente Oferta Oferta De centavos Já comprei leite Por 2 reais É só isso aqui Se brincar Vai dar 50 reais Não duvido Nem um pouco Misericórdia Eu vou fazer aquela escolha De deixar alguma coisa Pra comprar mês que vem Na compra do mês Eu vou estar deixando esse pano Depois eu vejo o que eu faço Depois eu compro Porque a gente Preciso economizar Peguei várias coisas Devolvi metade Que vontade de chorar, gente Sério Eu cheguei E eu não vejo a hora Tirar essa sandália Eu amo Ela Mas ela Causa esses machucados Assim, ó Nossa, e machuca Mas, enfim Gente O vídeo não era muita coisa Era isso mesmo É Um vídeo rápido Fui lá Comprei umas coisinhas Vou mostrar aqui Antes de encerrar o vídeo Fica aqui Peraí Só tô dizendo que eu fui Só pra comprar umas coisinhas E assim Filmei É isso Fui no Passeio das Águas E no tacadão E aí se vocês quiserem Um conteúdo mais completo Sobre o Passeio das Águas Vocês comentam Porque aí Quando eu voltar lá Eu filmo Mais coisas Com mais calma Com mais tranquilidade Porque eu poderia ter feito isso hoje Poderia Mas aí é melhor o que? Fazer vocês comentarem aqui embaixo Porque eu descubro se vocês querem Vocês engajam E eu descubro se vocês querem E aí vão lá e gravo de novo Aquilo ditado, né? Produzindo conteúdo Gente, assim O terror da nação, né? Ir no supermercado Você sai de lá Querendo direto pro psicólogo Isso aqui foi o que eu comprei No shopping Eu não comprei a máquina Já já falo Vocês viram porque Mas já já explico O que eu vou fazer Comprei um Incenso de lavanda Porque eu amo esse cheiro de lavanda E vou estrear ele agorinha Comprei um presente pro Chico Isso aqui vai ser o terror dos vizinhos Elas que lutem Essa galinha faz O Chico já tá animadíssimo ali, ó Minha mamãe Minha mamãe Você já sabe o que que é Comprei pra mim Um chocolate O que custa, né? Eu comprei isso daqui, ó Esplêndido Maracujá Bombom chocolate branco Recheio de sabor Maracujá Tô doida pra comer Comprei uns tablets Que estavam em promoção Esse aqui é só sacola Isso aqui é o que eu comprei No atacadão E adivinha quanto deu Eu vou dar 5 segundos Pra vocês responderem 5, 4, 3, 2, 1 60 reais Eu só comprei papel higiênico Saco de lixo Que tava precisando Isso aqui que eu gosto muito Pra fazer bolo Eu quero fazer um bolo Uma receita nova de chocolate De bolo de chocolate Comprei isso aqui Que, né? Misericórdia Deus me livre O preço tá absurdo Comprei frango Que é a cor mais barata Desse treino O ovo que também Assim, ai meu Deus E essa aqui, né? Que é artigo de luxo agora Enfim, boa que eu não compro Mês que vem E basicamente é isso Gatas e gatinhos E gatinhas Meu Deus do céu Eu vou comprar a máquina De aparapelo Em agosto Tá aí chegando, né? E aí Eu já estou puta Com os pelos Da minha perna Só que eu não vou tirar Com gilete Porque senão vai coçar muito Então eu vou comprar Em agosto Com o salário Que eu vou receber E agora eu tô Tive aí Quem me acompanhar Sabe que eu tive Um aumento de salário Então eu vou fazer isso Assim E aí mês que vem Eu compro essa máquina De aparapelo Que é 42 reais No site Só que o dinheiro Que sobrou Eu não quero comprar ela Porque senão Vai fazer falta Assim Vamos ser inteligente, né? Já que sobrou o dinheiro Vamos usar com outras coisas Comer, né? Que o estômago também merece E aí em agosto Com o meu salário Eu compro ela Pelo novo mundo Que eu vou comprar Então a entrega é rápida Porque aqui em Goiânia É isso 42 reais Com frete grátis Porque eu achei lá Máquinas De 200 150 E a única Que eu queria comprar Não tinha Não tinha na loja E eu fui na Casa Bahia Não fui nem atendida Não fui nem atendida direito Falei Tinha maior de 60 reais Mas falei Pelo atendimento Eu não vou comprar Porque agora eu sou assim Não me atendeu bem Eu não compro Mas é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Ele foi bem curto Bem rápido Vou dar esse brinquedinho Pro Chico Se ele já brincar Aqui agora Vai aparecer aqui no final Se ele não brincar A outra hora eu filmo E é isso Espero que tenham curtido Esse vídeo Beijos Não esquece De se inscrever Nesse canal Deixar o seu like Compartilhar E comenta mesmo Se você quer Que eu vá De novo Ao Passeio das Águas E filme Com mais atenção E mamãe Bye 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 Bye